Judite que se acordava às três da manhã, e a própria Bíblia diz que esse é o momento-chave, Judite, capítulo 12, versículo 5. Os oficiais de Olofernes conduziram na tenda onde ela dormiu até o meio da noite, cerca da Vigília da Aurora. A Vigília da Aurora era das três da manhã, das três às seis da manhã. Cerca da Vigília da Aurora, levantou-se e mandou dizer a Olofernes, meu senhor, ordene, se permita que tua serva saia para a oração. E Olofernes, que era um general terrível, né? Prescreveu a seus soldados da guarda real que não a impedissem. Ela permaneceu três dias no acampamento, dirigia-se à noite à encosta de Betulha e banhava-se na fonte junto ao acampamento. Quando voltava, pedia ao Senhor, Deus de Israel, que dirigisse o seu caminho para o reerguimento dos filhos do seu povo. E você vai encontrar lá embaixo, na nossa Bíblia, a Tebe, uma nota 12, 5. A Vigília da Aurora é a última Vigília da noite, portanto, das três às seis. É o momento em que vem o socorro divino. É misterioso, mas Deus tem as suas escolhas. Por que Deus não pode escolher uma hora? Tem muita gente que se acorda às cinco da manhã para rezar. É a última hora desta Vigília da Aurora. E a Bíblia diz que é o momento em que vem o socorro divino. Deus é Deus. Ele pode escolher a hora. A gente que levanta às quatro horas da manhã, e não é estranho porque quanta gente levanta às quatro da manhã para trabalhar? Quanta gente levanta às quatro da manhã para ir para a roça? Quanta gente se levanta às quatro da manhã para tirar leite? E há muitos tiradores de leite que já estão acordados às quatro da manhã. Deus muitas vezes pede a pessoa. É até interessante, ainda alguém ontem mesmo me disse, olha, eu estou levantando todas as madrugadas, um pouco antes das três, para ficar orando, intercedendo. Mais ou menos das três até às quatro. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ele também disse, outras pessoas se uniram a mim nessa oração. Depois de volta e dorme até de manhã cedinho. Ele disse, não está fazendo falta no nosso sono. E nós estamos percebendo os frutos da intercessão. Interessante, Deus muitas vezes pede isso a nós. porque essa é a hora em que a gente está sozinho. Aquele silêncio da madrugada. Mas que Deus escolheu essa hora, Deus escolheu essa hora. Está aqui na Bíblia. Não é invenção minha. Talvez você não tenha aí na mão a Bíblia até ali. Mas depois você pode conferir. Eu estou lendo para você. A Vigília da Aurora é a última vigília da noite. É o momento em que vem o socorro divino. É o momento em que vem o socorro divino. Se é o momento em que vem o socorro divino, é o momento em que vem o socorro divino. E para nós fica uma coisa muito preciosa, porque a terceira vigília, ou a última vigília, que é a Vigília da Aurora, vai das três às seis. Que tal você, especialmente nesse tempo da quaresma, às cinco horas da manhã, ou pelo menos às cinco e meia, que é o finalzinho da última vigília, você está em oração, em intercessão. Talvez a situação na qual você está, que é tão grave, tão irreversível, talvez essa situação esteja exigindo de você. Esse pequeno sacrifício. Mas gente, compensa. Não há resgate sem resgate. Um resgate é sempre arriscado e é duro. Imagine você tecendo com cordas para socorrer a pessoa que foi acidentada lá embaixo, que está quebrada, talvez com as pernas quebradas, talvez sangrando em hemorragia, hemorragia interna, hemorragia externa. Talvez a pessoa desacordada e você tem que pegar aquela pessoa e trazê-la para cima. Você também nem consegue caminhar subindo, porque é uma ribanceira. E você é amarrado com cordas. É duro, é duro. Mas vale a pena ou não vale a pena? Claro que vale a pena. Gente, também o resgate sobrenatural, o resgate espiritual, o resgate de um casamento, o resgate de uma família, o resgate do seu casamento, o resgate do seu filho, da sua filha, o resgate do seu marido, merece algum sacrifício e nós somos moloides. Nós não queremos sacrifício nenhum. Nós queremos que Deus resolva, que Deus quebre o meu galho. Só Ele fazendo coisa e eu não quero fazer nada. Pelo contrário que Deus traga o resgate aqui na maciota. Não, nós estamos errados. Muito bem feito. Deus deve mesmo exigir de nós, deve exigir de nós dureza, firmeza, sacrifício, porque nós somos muito moles e nós cristãos, e nós cristãos de igreja, nós cristãos de renovação, infelizmente somos muito moles ainda. Assim como Deus pegou o pau, Saulo, perseguidor dos cristãos, e virou no avesso a vida daquele homem. E é certo que alguém intercedeu por ele a partir de Estevão. Estevão sendo apedrejado e Saulo estava no meio deles. Pediu por aqueles que o estavam apedrejando, aqueles que o mataram. E pela intercessão de Estevão, pelo sacrifício de Estevão, porque Estevão regou este pedido com seu próprio sangue, Deus resgata Saulo e faz dele São Paulo. E veja tudo aquilo que São Paulo fez, Estevão nunca podia imaginar que o seu pedido e o seu sangue produzisse um resultado tão grande. Você não imagina o que o seu sacrifício, o sacrifício que Deus pede a você de orar, de talvez levantar na madrugada, outras pessoas são diferentes, Deus faz com que a pessoa prolongue a sua oração pela noite, porque também vai de uma coisa física. Há pessoas que não conseguem rezar nada na madrugada, na manhã, porque o próprio físico, o próprio corpo da pessoa é assim. outros quando chega nove, dez da noite, no máximo onze, já estão morrendo de sono e não conseguem mais ficar. Outros não. Outros oram bem. Outros têm muito fervor na oração, nas horas da noite, vão onze da noite, meia-noite, uma da madrugada, depois vão dormir sossegados, mas aí pela meia-noite, uma da manhã, aí a oração flui. Deus conhece a nossa situação, Deus mesmo nos deu essas possibilidades e Deus faz as suas escolhas, mas que Deus exige sacrifício, exige, mas é o mínimo sacrifício para tão grande resultado, você não imagina todo o resultado da sua intercessão. E eu quero precisar, muitas vezes os nossos, os da nossa família, os do nosso sangue, os nossos próximos, bem próximos, precisam de nós como intercessores, mas muita gente que não é próxima a nós, muita gente que não é do nosso sangue, não é da nossa família, precisa, e Deus faz escolhas maravilhosas.